Fala, galera! Aqui quem fala é Heitor Fassini, e tá começando agora mais um vídeo do Buzzer Beater. Se você não acompanha a gente nas redes sociais, tá aqui passando o link, e na descrição também tem o link pra você curtir o nosso trabalho no médio, no nosso blog, e na nossa página do Facebook. Pra essa semana, a gente resolveu fazer uma homenagem pra seleção brasileira. Pra quem não sabe, na semana passada, dia 23 de agosto, completou 30 anos da conquista do Pan-Americano de 1987. E essa aqui é uma das grandes conquistas da nossa história, talvez a grande conquista recente da nossa história, não merece nada menos do que uma homenagem. Nossa aqui, uma justa homenagem pra mostrar o porquê que uma conquista do Pan-Americano foi tão sensacional e tão mais foda do que as outras conquistas do Pan-Americano. Vamos deixar de enrolação, roda a vinheta que o vídeo vai começar. E isso, pra comentar, um agradecimento especial pra minha namorada, Isabela, que me deu essa camiseta do Seato Supersonics. Linda camiseta, sensacional. Muito obrigado, Isabela, te amo. Bom, pra contextualizar, em 1987 o Pan-Americano foi realizado em Indianápolis, nos Estados Unidos. E a gente tem que lembrar como o que foi citado no vídeo que o Felipe fez, naquela época os Estados Unidos e qualquer outra equipe de basquete não era autorizado a levar jogadores profissionais pros disputas de campeonatos FIBA. Ou seja, apenas jogadores amadores iam disputar. Com isso, os Estados Unidos sempre levavam jogadores que faziam parte dos seus campeonatos de college. Pra você ter uma noção, nesse basquete, desse Pan-Americano de basquete de Indianápolis, alguns dos jogadores que virariam grandes férias no basquete dos Estados Unidos depois eram Harry Manning, Rex Chapman e também o Sr. Almirante, o jogador do San Antonio Spurs, David Robbins. Do lado do Brasil, a gente tinha uma das melhores seleções de nossa história, talvez no basquete masculino, só perdendo pra seleção que tinha a Mauri, Vlamir Passos e toda aquela galera da década de 60. O Brasil era formado de nomes como Oscar, Marcel, Israel, Gerson, Guerrinha, Pipoca, Kadum, Rolando Ferreira, Mauri e Paulinho de Las Boas. Esse era o time do Brasil. O Brasil vinha muito bem na competição, tanto que chegou na final, mas não tinha aquela esperança de conquistar o título. Como a gente sabe, os Estados Unidos eram um time que dispensa comentários, é o maior vencedor em todas as competições de seleções. tem o melhor campeonato, tem a melhor base, então não tem nem como discordar dos jogadores brasileiros que não vinham tão confiantes pra disputar esse título. Tem até algumas declarações do Marcel, que o objetivo dele na partida era perder de menos de 50 pontos pros Estados Unidos. Só que tem alguns pontos que a gente precisa se analisar antes de começar a falar sobre o que foi essa partida. Três anos antes do Panamericano, tinha sido inserida no basquete da FIBA, no basquete mundial, a linha de três pontos. O que isso significa? Bom, é uma novidade. Quando sempre acontece uma novidade, em qualquer modalidade, essa novidade demora pra ser masterizada. Ou seja, demora um tempo pra que a galera consiga dominar o conceito da linha de três pontos e a importância dela pro basquete. Outro ponto. A seleção dos Estados Unidos que era convocada pra disputar aquele Panamericano, era a mesma seleção que seria convocada pra disputar qualquer Olimpíada. Não é como nos dias de hoje, que se a gente pega um Panamericano, os Estados Unidos não mandam a força total. Os Estados Unidos mandou a força total disponível naquela época. Eram os melhores jogadores que ainda não tinham entrado na NBA. Ou seja, o Brasil estava enfrentando a seleção principal de basquete dos Estados Unidos. Começou o jogo, o Brasil entrou em quadra com Oscar, Marcel, Israel, Gerson e Guerrinha. Os Estados Unidos entrou em quadra com Keith Smart, Jerome Richardson, Jeff Lebo, Ricky Barry e Fanny's Dame. Nesse primeiro tempo, aconteceu o que todo mundo imaginava que fosse acontecer. Os Estados Unidos começaram a massacrar o Brasil, principalmente dentro do garrafão com David Robinson, que não começou como titular, mas entrou no decorrer da partida, e chegaram a abrir até 20 pontos de vantagem. Mas, no fim do primeiro tempo, o Brasil conseguiu diminuir um pouco essa vantagem pra 14 pontos. Mesmo assim, imagina, você está enfrentando contra o melhor time de basquete do mundo, e você pensa, putz, já abriram 14 pontos contra a gente. Como é que a gente vai reverter essa vantagem? Como é que a gente vai conseguir fazer e chegar à vitória com esse time? É complicado, é complicado você conseguir imaginar uma reação a partir disso. Só que tem uma coisa que já mostrava uma tendência que ia ser pro fim do jogo. O placar estava 68 e 54, mas ele era composto majoritariamente de bolas de 2 pontos, de cestas tradicionais. Os Estados Unidos tinham convertido 26, o Brasil tinha convertido só 11. E na questão das cestas de 3 pontos, os Estados Unidos estavam com menos que o Brasil. Tinha convertido 1 e o Brasil tinha convertido 3. Diz a lenda que quando estavam indo pro vestiário, o Brasil todo abatido, conseguindo pensar em alguma forma de conseguir reverter aquilo, eles viram que estava indo chegando um carrinho cheio de champanhe para o vestiário dos Estados Unidos. Basicamente, eles estavam comemorando a vitória na metade do jogo. Segundo que o próprio Marcel disse em uma entrevista recente para o programa do Bial, aquilo começou a ferver os nervos deles. Eles se sentiram completamente desrespeitados em verem o outro time comemorando antes de acabar o jogo. Então, isso mudou completamente a postura e a motivação deles para o segundo tempo. Que, meu amigo, aí é a história. Aí a história foi feita. O Brasil começou a acertar a mão de todas as formas na linha de 3 pontos. Era arremesso atrás de arremesso. Oscar e Marcel estavam completamente inspirados no segundo tempo. Tudo que eles tentavam, caía. Tudo que eles tentavam, caía. Pra você ter uma noção, o Brasil chegou a marcar no segundo tempo 66 pontos. Oscar e Marcel fizeram no segundo tempo, os dois juntos, 55. 55 dos 66 pontos que o Brasil fez no segundo tempo foram feitos pelo Oscar e Marcel. O Oscar foi o cestinha da partida. Fez 46 pontos. O Marcel ficou logo atrás com 31 pontos. Dos 46 pontos que o Oscar fez na partida, 36 foram feitos no segundo tempo. Pra você ver como que mudou a mentalidade do jogo. O Oscar converteu no jogo 7 bolas de 3. Pra você ter uma comparação de como que foi a diferença dos Estados Unidos com o Brasil nesse quesito de bola de 3, o Oscar converteu mais bolas do que todo time dos Estados Unidos, que converteu apenas 2 durante o jogo inteiro. O Brasil terminou o jogo com 10 arremessos de 3 pontos convertidos, e os Estados Unidos com apenas 2. O que isso significou pra gente? Além do orgulho de ter conquistado uma vitória de cima dos Estados Unidos. O Brasil e o Oscar, principalmente, entraram no mapa do basquete mundial. Todo mundo conhecia esse nome. Marcel, comemorando, foi uma das capas do New York Times da manhã seguinte. Dos Estados Unidos e pro basquete mundial. Isso foi um dos princípios da seleção norte-americana forçar a FIBA a aceitar que as seleções pudessem mandar jogadores profissionais pra participar dos seus campeonatos. Isso somado principalmente com a derrota pra União Soviética em 1988. Isso possibilitou surgir o Green Team de 1992. Outro ponto. Começaram a perceber o poder da bola de 3 pontos. O Brasil ganhou, principalmente, os Estados Unidos, porque sabia dominar muito melhor do que eles a bola de 3 pontos. Se você faz 3 pontos, é muito melhor do que fazer 2. Isso aí é óbvio e é lógica matemática simples. E quanto mais você domina um lugar onde você consegue pontuar mais fazendo menos esforço, melhor pra sua equipe. O único porém, né, é que em 30 anos, mesmo que a gente ganhe em outros pãs, parece que o Brasil chegou nisso aqui, ao invés de subir no basquete masculino, só decaiu, só decaiu, só decaiu, só decaiu, só foi caindo, foi caindo, foi caindo. Isso foi o problema principal. A gente olha pra isso e tem nostalgia, a gente comemora essa data. Mas o ideal seria que daqui pra frente a gente comemorasse mais datas como essa. É isso aí, galera. Gostou do conteúdo de hoje? Se curtiu, comenta, compartilha, se inscreve no nosso canal, chama os amigos. Qualquer dúvida, crítica, sugestão, elogio, comenta aqui na caixa de comentários ou manda mensagem pra gente no Facebook ou comenta no Facebook. É isso, galera. Semana que vem tem mais. Falou, até a próxima.